Música Recordar a viver diretamente aqui do ensaio da Unidos de Vila Maria Estou aqui com o casal oficial, Geisli, né? Correto? E Mauro Casal estreando, né Geisli? A Geisli já é da casa, mas hoje estreando como porta-bandeira oficial Como tá esse coração, essa dedicação, a gente vem acompanhando vocês pelo ensaio Primeiramente parabéns pelo primeiro ensaio de vocês, né? A gente sabe que a parceria é recente, mas aí já deu a entender que vocês vão botar fogo na avenida Ah, eu tô feliz demais, gente! Assim, a parceria, graças a Deus, tá correndo tudo bem A gente tá ensaiando bastante, mas pra mim é um motivo de orgulho ostentar esse lindo pavilhão Então é só alegria e hoje é dia de celebrar a conclusão de um trabalho, né? Já tá sendo feito, já, né? Muito tempo, tá uma quina, assim, solo sagrado e tá tudo bem E aí, Mauro, estreando, né? Casa Nova, em defesa de um pavilhão, né? Tão consagrado aí De uma escola tão dedicada como o Unidos de Vila Maria Como tá essa preparação e esse coração aí pra esse carnaval 2024? Coração tá saindo pela boca Preparação é a gente tá ensaiando muito Ensaiando muito, teve semana que a gente saiu quase todos os dias E em busca do resultado Estou muito feliz É isso aí, em nome de toda a equipe do Recordar é Viver Desejamos um ótimo carnaval pra vocês e boa sorte Recordar é Viver, porque aqui é a melhor escola de samba É a sua